Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui com vocês, vou gravar aqui uma operação que a gente fez hoje aqui no EAD, uma operação importante assim para galera entender que é uma devida ao vencimento hoje, dos minis, amanhã né, vence amanhã um mini contrato de índice, tá, que tá aqui ó né, ele vence amanhã, já tá avisando na plataforma aqui no Profit Chart Pro, Profit Chart Pro, ele avisa tudo e tal, você não precisa se preocupar com nada disso aqui, e essa aqui é a continha do EAD né, que a gente usa para estudar e fazer as operações junto com o pessoal, o EAD é o www.sheik3.com.br, você entra lá e a gente vai participando junto, aprendendo, eu vou falar um pouco mais desse tipo de operação aqui, é, pessoal, ah esse aqui o livro visual, o pessoal pergunta como que faz para colocar, na verdade eu sempre tiro né, é que eu esqueço ele sempre fica aparecendo aqui, eu nem olho para esse negócio, é, o que que, o que que a gente observa fazer o trade e tal, a gente vai fazendo a leitura do mercado, como a gente sabe que, quando é, ter liquidação dos contratos, rolagem, é, há um detalhe né, não quer dizer que é sempre assim, mas é um detalhe muito importante, as pessoas tendem a vender, vender, sabe que os, os players do mercado aí, eles vão realizar os contratos que eles tem, para, para eles, para começarem a fazer, montar a posição nos outros aí, tudo mais, então o que acontece aqui, muitas pessoas já chegam vendendo os contratos, quem não tem noção de gráfico e tal, e que fala mal do gráfico, tá, bando desinformado, que não entende uma leitura gráfica, uma análise técnica do jeito mais eficiente, tá, aqui no caso aqui, a gente teve um trade de compra, muito legal hoje o dia, que eu só botei o pessoal para comprar daqui, até exatamente este ponto aqui, que é da sala e pode confirmar, é, então a gente, ah, mas esse aqui, o iniciante, ele não tem o costume, nem o hábito de operar em consolidações, ele tem, ele tem o costume de pegar só o rompimento, e acha que tudo é rompimento, e é sempre onde ele se prejudica, tá, não sabe noção de stop e tal, quando a gente pega um trade desse jeito aqui, a gente está pegando um trade inteiramente direcional, onde ele não, onde ele não trabalha contra a posição, então ele vai direcional, é, da mesma forma que a gente pegou esse trade aqui, ó, né, a gente poderia ter dado uma entrada aqui, exatamente nesse ponto mesmo, a hora que ele testou, como era o horário de almoço, eu, eu mantive uma posição de, de venda, exatamente nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, é, que seria a melhor posição, com stops definidos, aqui, ó, primeiro stop, a gente tem um stop de segurança que estava lá em cima, então a gente mantém essa posição, e hoje, a noção, para a galera que acompanha, o EAD é o seguinte, tem dias que você sai fora, você sai de fora do preço, porque é dia que o mercado está difícil, é dia que você sai fora do preço, 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 e tem hora que vai fazer o seguinte, a gente vai segurar um preço aqui, para vocês ganharem o quê? Tranquilidade, paciência, para você deixar o preço, seguir uma tendência, impossível até, né, se ele não voltar a romper aqui para cima, aqui, voltar a buscar máxima, a gente vai buscar esse preço lá, para deixar ele andar até o nosso alvo, tá, se ele romper aqui, acabar rompendo, aí, mas a gente já está vendido aqui, ó, então, mais difícil, às vezes, não é nem deixar, tirar o cara da posição, para pegar um trade bom, um trade mais direcional, um trade mais definido, mas sim, segurar ele num trade que já está ganhador, aceitar, às vezes, um stop, garantir um ganho aqui de 400, 300 pontos, apesar do preço já dar mil pontos aqui, já ter batido os mil pontos, é, garantir, ó, só, garante aqui num terço desse preço, não é uma regrinha, tá, de um terço, é de acordo com o movimento, tá, então, você garante aqui um terço aqui, né, e, e, e tenta pegar mais, você já ganhou, você já está ganhador, isso aqui é, você já está ganhador, então, por que não, você não arriscar, é, ganhar mais, aqui, ó, é, eu fui mostrar uma, uma coisa para um, é, um detalhe para um cara aqui, e aí, acabei, a posição estava aqui, ó, aí, aqui, eu fiz um scalping aqui, e, acabei colocando 2 mil no bolso aqui, a conta aqui, eu fiz o vídeo, hoje, anterior aí, estava com 3 mil, se eu não me engano, aí, aí, eu fiz um scalping, que já estava posicionado aqui, e, acabei botando isso aqui no bolso, tá, e aí, por isso que a posição ficou para cá, sempre quando a gente realiza, a posição fica aqui, então, assim, em falar, em falar, em relação a, a falar da, da paciência, a gente tem que entender, enquanto o preço está rolando aqui, você está positivo, você está fazendo, o que você vai fazer, você vai aceitar, você vai esperar, ah, ele já rompeu o topo? Não, ele já deu entrada de compra? Não, para dar entrada de compra aqui, onde que ele vai dar entrada de compra? Você vai observar aqui, seu, 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 seu range, ele está no range aqui, ó, tá, ele vai dar entrada de compra para você, aonde? Ele pode dar uma entrada de compra aqui, você estopar aqui, se ele chegar nesse ponto aqui, e voltar, você vai estopar no final, então, você vai ter que aprender o que? Tomar algumas decisões, saber que você está no suporte, saber que ele pode dar uma compra, confirmar a tua compra, tá, então, você vai, é, como você está bem posicionado, por exemplo, você estava posicionado lá, você tem, você começa a avaliar e pensar, se bem que segurar um trade desse, demora muito tempo, tá, a galera entrou aqui, era meio dia, eu dei essa entrada aqui, botei o stop lá em cima, para o pessoal não pegar só o rompimento, mas pegar, segurar, aprender a paciência, né, então, isso aqui do meio dia para frente aqui, ó, agora são 4 horas da tarde, são 4 horas no trade, para pegar mil pontos, é assim, tem dia que o mercado é 3, 4, 2 mil, se você não segurar isso aqui, você não sabe se vai ganhar mais lá, então, se você não aceitar o stop aqui, você, ah, eu vou aceitar aqui, perder, por exemplo, está com, acho que, 500 reais aqui, agora está com 600, 700 reais aqui, 800, se você não aceitar sair no zero aqui, como é que eu vou ganhar aqui mais 2, 3, vou dobrar a conta? Então, para quem quer ganhar dinheiro, exige essa paciência, não é susto, operar no susto, a maioria das pessoas operam no susto, esticou ali, tal, esticou, guardou, imagina você esticar aqui e guardar, você falou, ah, agora eu vou fazer uma comprinha aqui, ah, não, mas eu vou comprar mais, já acabou, acabou o teu dia, já era, você está morto aqui, você não tem, você quebra a conta, tá, o negócio anda mil pontos contra você aqui, você vai fazendo médio, essas coisas, que não é, é o que o pessoal faz errado, existe a montagem de posição em pontos exatos, em pontos definidos, existe, existe tanto, tanto estratégia boa, e a pessoa começa a misturar muita coisa, e acaba não tendo resultado, e acaba, ah, mas por que, dá para bater um monte de contrato, não, tem 2, 3 contas abertas aqui, que está com bastante contrato, está bastante contrato, está dando a mesma grana, está fazendo o mesmo dinheiro, só que em proporções maiores, e na mesma, e a gente está assim, do mesmo jeito, por quê? Porque a gente está aqui, passando o tempo, esperando o preço definir se ele vai, ele vai dar mais dinheiro para a gente, ah, mas é 5 horas da tarde agora, não tem problema, tem problema, aqui ó, 4, 5, 4 e 43 agora, então a gente tem que ter paciência, a gente quer ganhar dinheiro, a gente pega o rompimento até o final, se ele vir, e se ele não vier? a gente sai ali no zero, no zero a zero, não sei, de repente a gente vê o que ele vai mostrar aqui para a gente, tá, agora se ele continuar aqui, romper o fundo e vir forte, der um candle de força aqui para a gente aqui, candle de continuidade, alguma coisa no sentido, a gente fica com o preço aí, e vai até o final do dia, mais uma hora, uma hora e vinte aí, com o preço dando mais dinheiro para a gente, a gente correndo o risco de perder esses setecentos, oitocentos reais que está aqui, para ganhar o quê? Mil, dois mil, cinco mil, tá, a gente tem alvo aqui embaixo, aqui ó, botei um alvo aqui embaixo, se ele andar, beleza, se o preço não se desenvolver aí, a gente sai fora do negócio, não é só estratégia, tá, não é só estratégia, não é só, só, ah, eu faço isso, eu só análise isso, eu só, não, não é só gráfico, você vai ver o gráfico, você vai aplicar a estratégia, você vai aceitar seu stop, e você vai deixar a sua operação te dar dinheiro, se não, nunca você vai sair com dinheiro disso aqui, você vai ser igual a esse bando de burro, de idiota, que vira hater, que fica falando um monte de abobrinha, na verdade a maioria que tenta virar hater é porque o cara quer vender mentoria fraca, só que ele não te mostra resultado, ele não te mostra, mal opera um, cinco contratos, dez contratos e te mostra, ele não faz resultado, ele não tem esse resultado consistente todos os dias, porque na maioria é cagão de mercado, é cara que não opera, é cara que não faz dinheiro com nada, então isso aí também você tem que questionar quando você está aprendendo, aprende primeiro, aprende a ter essa paciência na hora de operar, aprende a receber o dinheiro, aprende a aceitar o dinheiro que está vindo para você, se você aguardar esse dinheiro vir para você, se você esperar pacientemente esse dinheiro vir para você, você pode fazer muita grana nesse mercado, entendeu, aí em vez de você ficar saindo ali com medo, voltou 300 reais, voltou, não cara, você sai daqui com 10, com 8, com 20, o que que der, o que der, você vai dobrando tua conta assim ó, se quiser, só que tendo o que, entendimento do que você está fazendo, cabeça, entender o que você está fazendo, com poucos contratos, por isso que eu falo, com poucos contratos, se você fizer bem feito, você vai ganhar dinheiro, não adianta pesar a mão em qualquer lugar, achando, ah, eu vou ganhar, eu vou não sei o que, fazendo oba-oba, você não vai ganhar dinheiro no oba-oba, você vai ganhar dinheiro assim, fazendo aos poucos, respeitando sua conta, respeita sua conta, respeita sua margem de garantia, não faça aquela conta de padaria, de qualquer idiota faz para você, para te iludir, não cara, você tem 25 mil, a corretora é 25 reais de margem, aí mil contratos, você vai lá e opera, ah, não, mas você pode operar com 200, com 100, o que que adianta, cara, você um dia você perde 10 mil, outro dia você ganha 20 mil, eu fazia isso no início, no início eu perdia 30, ganhava 40, perdia 50, ganhava 80, perdia tal, no final de tudo, ganhava 2 mil no mês, hoje não, hoje a gente é constante, todas as contas grandes, pequenas, tudo, é normal, ganhar dinheiro é normal, por quê? Se você, em 5, 10 anos, você não aprendeu a ganhar dinheiro, velho, pode largar a mão disso aqui, isso aqui não serve para você, se você, 3, 4, 5 anos, cara, não consegue fazer uma grana nisso aqui, cara, desiste, cara, você não é para o negócio, cara, porque cara, se for bem aplicado, se você entender noção básica de mercado, conceitos, executar esses conceitos, você sempre vai tirar seu dinheirinho, cara, e para você que é iniciante, aprenda tudo certinho, os conceitos, aprenda a entender a paciência, verifique uma estratégia que não seja uma estratégia engessada, que você tem a possibilidade de você fazer o trade, e nos dias difíceis, o stop, você aceitar o stop e tudo mais, para você fazer o quê? Para você poder usufruir do dinheiro do trade, viver disso aqui, a ideia é essa, a ideia é, vocês só ficam na ideia, mas a meta, em vez de ficar só na ideia, a gente pode pensar o quê? A gente pensa, o quê que eu vou fazer para chegar nisso aí? Não ficar assim, ah, eu sonho em ser trader, eu quero ser, não, cara, começa, ó, eu vou deixar, igual eu faço todo para vocês sempre, vou deixar o material aqui embaixo, do nosso grupo de estudos, vou deixar o canal de materiais, que está dentro do grupo de estudos, é só acessar lá e clicar lá, no Telegram, as plataformas de Forex, plataformas, negócio da corretora, tudo aqui na descrição do vídeo, a playlist para inscritos no canal, ou só para iniciantes, e para todo mundo, e para inscritos no canal, entra, aprende a fazer um negócio, e aprende a fazer um trade, com poucos contratos, te dá um dinheiro, e não fazer essa loucura, essa trade feia, essa trade correria, que o pessoal costuma fazer, tá? Tem as estratégias boas, de você, nos pontos certos, fazer a mão mais pesada, fazer grana, que é os scalpings, tem de tudo, você não pode confundir as coisas, e cada ponto fazer uma estratégia, ou aplicar uma estratégia que é para fazer em um ponto, você faz contra a tendência, ou faz tudo errado, aí você não vai ter o resultado que você quer, aí você vai se prejudicar, então, corta isso da sua vida, para você ter mais êxito aí nos seus trades, tá? Não quero alongar muito o vídeo, eu estou com treinamento online também, se quiser fazer, eu adiantei, eu não ligo muito para treinamento essas coisas, tá? Eu só adiantei todos os meus treinamentos, para pegar uma galera grande, e a gente vai fazer tudo junto aqui, e abrir mais vagas, se quiser, está aí no www.shake3.com.br, faz, cara, se você puder, faz, adianta a sua vida, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer o negócio acontecer, tá? Faz o negócio acontecer que você vai mudar, mudar o seu jeito de operar, você vai mudar a sua paciência em ver o negócio te dar dinheiro, aí você vai começar a ver esse negócio e ver com gosto, você vai ter gosto, você fala, cara, que negócio gostoso, o negócio é isso que eu sonhei para a minha vida mesmo, mas sonha uma coisa prática, uma coisa objetiva, não fica sonhando acordado aí, que isso aí não funciona não, tá bom, pessoal, deixa rolar aí, e depois a gente vai se falando aí, tá? Mas esse trade começou aqui, segurei o pessoal no EAD, acabou o EAD agora, estou segurando o pessoal para sair lá embaixo, tá? A galera já protegeu o trade, tá? Se eu postar aqui antes, aqui não der tempo de fechar, pessoal, pode trazer o stop aqui no 80 mil, aqui, 80, 599 o quê? E deixa o negócio arder, pessoal, deixa o negócio arder, deixa dar dinheiro, no final do dia vocês, vocês veem o resultado aí, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto e a gente faz o que a gente, a gente mostra o tempo inteiro o que a gente faz aí, tá? Isso dá conta não muito grande, conta pequena, para não assustar, para não ser aquela coisa agressiva aos olhos, aquela coisa que é trade grande, tá? Porque é bonito ver o trade grande, é bom, é bonito ver bastante dinheiro, mas se você quiser fazer, faz aos poucos, tá? A intenção é sempre ajudar. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. E aí E aí